É um homem que abandonou tudo e odiou o que estava nesse mundo para ganhar tudo do outro, disse o custódio durante a cerimônia que recorda a morte de Francisco. Mais uma vez grafites blasfemos escritos em hebraico, dessa vez na porta do pequeno cenáculo, o convento franciscano que fica ao lado do cenáculo, lugar histórico da última ceia em Jerusalém. Devemos propor novamente o mesmo evangelho às nossas comunidades do Oriente Médio. Foi o que disse Dom Somália às nossas câmeras, falando sobre a nova evangelização, o desafio que aguarda a Igreja da Terra Santa. Esmeralda, um navio escola chileno que desembarcou quinta-feira, 27 de setembro, em Haifa. A missa celebrada pelo padre Sérgio Olmeida testemunhou a grande devoção à Virgem do Carmelo, a grande general da Armada do Chile. Gaza vive. Mil fotografias para contar uma terra onde nasceu e vive. Sharif Saran é um jovem fotógrafo, cidadão da faixa de Gaza. Sempre é preciso partir do comando do Senhor. Vão e evangelizem todas as nações. O que me pressiona é o ser apaixonado por Cristo. É um homem que demonstrou à Igreja que o evangelho é possível. Pai seráfico, patrono da Itália junto com Santa Catarina de Sena, fundador da ordem que traz o seu nome. São Francisco de Assis inspirou e continua a inspirar no mundo muitas pessoas que querem seguir o seu exemplo. O pobrezinho, filho de Pedro Bernardone, foi recordado na missa solene de 4 de outubro por todos os frades da custódia da Terra Santa. É a Igreja de São Salvador a sediar o evento central de uma festa que teve início no dia anterior com a cerimônia do trânsito. É um homem que abandonou tudo e odiou o que estava nesse mundo para ganhar tudo do outro, disse o custódio durante a cerimônia que recorda a morte de Francisco. E seja um exemplo para todos nós hoje. Na missa de quinta-feira, participaram várias autoridades civis e religiosas e seguindo uma bonita tradição, como disse Pizzaballa, foi celebrada pelos padres dominicanos. São Francisco é um santo famoso, o santo mais famoso da Igreja Católica e o é justamente por sua humanidade. Humildade, disse Padre Kevin, não me lia, que é um total desapego das coisas terrenas e um abraço amoroso da Cruz de Cristo. Peço que rezem por nossos irmãos e irmãs na Síria, disse o custódio no final da missa, preocupado com os recentes atos de violência que atingiram o vilarejo sírio na fronteira com a Turquia, onde habitavam alguns frades franciscanos e algumas religiosas. E nas dificuldades que alguns entre os filhos espirituais de São Francisco estão vivendo nesse momento, é especialmente hoje que cada um com alegria recorda o pobre tão importante para a sua vocação de frade e franciscano, e especialmente na terra que o santo amou mais. Eu conheci São Francisco através do encontro com os frades. Antes, eu não sabia nada, como uma criança. Eu gosto cada vez mais, porque no início da criação, São Francisco e a criação, essas coisas que todos conhecemos. Depois, o que mais me chama a atenção e me fascina em São Francisco, é a sua relação com Jesus e seu desejo radical de viver como ele viveu. No final, essa é a fraternidade. O ser franciscano significa ser frade, irmão e ao serviço, e esse foi o ponto que me inspirou desde criança. Foi um exemplo de humildade e deu-nos a força para ir até os muçulmanos, viver na pobreza e, como Jesus, servir cada ser humano. Eu gosto muito e estou tentando fazer isso. Mais uma vez, grafites blasfêmos, escritos em hebraico, dessa vez na porta do pequeno cenáculo, o convento franciscano que fica ao lado do cenáculo, lugar histórico da última ceia em Jerusalém. O superior do convento, Padre Henrique Bermejo, constatou mais um ato de vandalismo quando acordou, depois que desconhecidos agiram sem serem perturbados durante a noite. Essa noite, como em outras noites, a última vez ocorreu cerca de 20 dias atrás, escreveram algumas coisas que vimos somente de manhã. As ofensas com os insultos à Mãe de Cristo foram canceladas imediatamente pela custódia para evitar novas provocações, e somente alguns pequenos sinais de tinta azul permaneceram na porta para testemunhar o ato odioso de vandalismo. Mas, mais uma vez, apesar desses episódios ocorrem com uma certa peridiosidade, Padre Henrique decidiu enfrentar a dolorosa situação em um clima de diálogo e serenidade. Podemos ver que o que correu não é uma coisa boa, porque indica que há uma falta de aceitação, de respeito pelo outro. Habitualmente divulgado por todo mundo, e os peregrinos que vêm aqui nos perguntam o que aconteceu. A única coisa que podemos dizer é que ficaríamos felizes se isso não acontecesse. Mas, nós, a qualquer custo, trazemos um senso de serenidade para todos, e especialmente para com aqueles que vêm visitar os lugares santos. O custódio da Terra Santa, Padre Pitzabala, disse ter ficado triste pelo ocorrido, mas, certamente, muitos, tantos israelenses, estão ainda mais tristes do que nós por tais provocações. Firme condenação da Igreja local, a Assembleia dos Ordinários Católicos da Terra Santa emitiu um comunicado de imprensa na qual se lê toda a deploração por essa notícia e pende justiça. O porta-voz da Comissão da Igreja Católica na Terra Santa, para a mídia, Vadir Abu Nazar, traçou, a partir dos últimos atos de vandalismo, um quadro completo e exaustivo da situação. Estamos falando de três coisas perigosas. Primeiro de tudo, se fala de um fenômeno e não de um acidente. Segundo, nós acreditamos que é um problema de educação. Parece que envolva uma minoria, mas se trata de uma minoria com uma má educação. E devemos nos perguntar, quem educa essas pessoas? E, em terceiro lugar, estamos falando, infelizmente, de fracasso da autoridade israelense em lidar com esse fenômeno. Por que existem essas dificuldades somente quando age certa parte da sociedade israelense contra os cristãos ou muçulmanos? E não estamos falando de um, dois, três ou dez acidentes. Estamos falando de dezenas de acidentes. E ninguém nunca foi levado diante do tribunal. Creio que chegou um momento que o Estado de Israel comece a ocupar-se dessas coisas com mais seriedade em relação ao que tem feito até agora. Sempre é preciso partir do comando do Senhor. Vão e evangelizem todas as nações. O Oriente Médio em meio à nova evangelização, o Bispo Auxiliar de Jerusalém, Dom Somali, comenta diante das nossas câmeras à igreja em Médio Oriente, de Bento XVI, e disse... A nova evangelização significa repropor o mesmo evangelho às nossas comunidades do Oriente Médio, com uma expressão nova, respeitando o contexto novo no qual vivem. Nos tornamos uma pequena minoria no Oriente Médio, e onde a evangelização se faz mais com o exemplo do que com palavras. Essa evangelização deveria ter a forma de um diálogo interreligioso, porque os outros, sejam muçulmanos, judeus ou drusos, têm uma fé. Essa evangelização deveria prender a forma de um diálogo interreligioso, porque os outros, que sejam musulmanos, hebreus, drusos, têm uma fé. Esse é um dado que não pode ser ignorado. A leitura atenta de Dom Somali destaca a delicada situação que está enfrentando a Igreja da Terra Santa. Concentra-se em um diálogo em três pontos. Primeiro de tudo, um diálogo teológico, que é difícil e explica, por causa das diversas concepções religiosas. Depois, um diálogo baseado em valores, mas simples, e um diálogo que, ao invés, se faz diretamente no terreno, na relação direta entre as pessoas. E, todavia, é muitas vezes poluído pelo difícil contexto político, mais possível, disse, em virtude da graça recebida do Senhor. Embora se nos chamamos cristãos, a noção do perdão é difícil de aceitar pelos nossos cristãos, porque o contexto em que vivem, o contexto de violência, o conflito mesmo, e as outras culturas que nos rodeiam, não confirmam os mesmos valores do Evangelho. Em vista do próximo síndodo sobre a nova evangelização que se realizará em Roma, de 7 a 28 de outubro próximo, Dom Somali está convencido, graças à sua experiência anterior, que vai trazer um sopro de esperança para todos os povos do Oriente Médio. Os padres sinodais com especialistas irão viver juntos, irão conversar, rezar juntos. O Espírito Santo vai inspirar-lhes e chegarão a mensagem comum, chegarão a propostas comuns. É a mesma experiência do último síndodo sobre o Oriente Médio. Em tramos divididos, cheios de dúvidas, não sabendo o que propor aos nossos fiéis. E depois de duas semanas, saímos unidos com uma mensagem específica. Não apenas porque refletimos juntos, mas porque o Espírito Santo nos ajudou a chegar à verdade e a conhecer melhor a vontade do Senhor no contexto novo em que vivemos. Assim, a força do síndodo vem da presença do Espírito Santo e também de Jesus Cristo, que disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Com seus quatro majestosos mastros, o navio Escola Esmeralda é o segundo maior veleiro do mundo. Pérola da Marinha do Chile, esse navio, com o passado bastante controverso, atracou no ponto de Haifa na quinta-feira, 27 de setembro, na etapa, talvez a mais sugestiva de sua longa viagem ao redor do mundo. A ligação entre a Armada Chilena e a Terra Santa, e em particular com o Monte Carmelo, é de longa data. Dentro do convento Estela Mares de Haifa, surge ainda a estátua da General das Forças Armadas. Assim, foi chamada a Virgem do Carmelo, doada precisamente pela Marinha Chilena, no distante 1895. A Virgem que protege com seu manto, protetor, toda a força da Armada do Chile, e para nós, é muito importante estar aqui perto dela. Tanto que domingo 30 de setembro foi também celebrada uma missa na Popa do Veleiro. Os 97 estudantes marinheiros, junto com representantes de toda a América Latina em Israel, participaram da função presidida pelo padre Sérgio Olmeda, franciscano-chileno da custódia. Um gesto que culminou os dias intensos dos estudantes na Terra Santa. Os nossos jovens foram aos lugares sagrados nos outros dias para fazer uma peregrinação, um pequeno momento de oração nos lugares santos, Santo Sepulcro, Belém, Nazaré e, certamente, Monte Carmelo, para aqueles que estão mais pertos aqui em Haifa. No navio, mais do que todos traz os sinais da dolorosa história do Chile, rezam, devotos à Virgem do Carmelo, estudantes, juntos com o capitão, na Terra Santa, para se aproximar ainda mais do general de todas as armadas, a protetora de seu exército. É um momento muito especial para todo o navio e sua equipe, porque fortalece a fé e a cultura crista. É um momento de reflexão pessoal, familiar e também como comandante do navio escola. É uma reflexão em o pessoal, em o familiar e também em minhas tarefas como comandante de um buque de escola. Gaza vive. Mil fotografias para contar uma terra onde nasceu e vive. Sharif Saran é um jovem fotógrafo, cidadão da faixa de Gaza. Nós o encontramos no Centro Cultural Yabus, leste de Jerusalém, onde foi inaugurada a exposição que mostra o seu trabalho. Com a sua máquina fotográfica, Sharif conta a vida cotidiana de Gaza com um olhar que abraça tudo, escolhendo de não mostrar somente a dureza e a dificuldade. Todos sabem que Gaza vive sob assédio, da guerra, das bombas, que há muitos problemas no que diz respeito à educação, à água e à vida em geral. Mas, no fundo, todos vivem. Há pessoas que vivem, muitas pessoas que sorriem, muitas pessoas que trabalham, crianças que brincam nas ruas. Uma segunda imagem de Gaza adfine Sharif, uma imagem certamente diferente daquela muito difusa que se focaliza sobre os muitos problemas dessa faixa de terra. São situações que todos conhecem, todos podem conhecê-la simplesmente fazendo uma busca no YouTube, no Google, em todos os lugares. Em toda parte, se podem ver essas imagens. Mas essa imagem é nova e gostaria de mostrar do que realmente realmente precisa Gaza. Uma necessidade que não é meramente material. Creio que as pessoas não precisam só de comida. As pessoas precisam de tudo, precisam de cultura, precisam de educação, precisam de arte. Uma vida que seja a mesma de todas as outras pessoas do mundo. No fundo, todos procuram e pedem para ter o que é melhor para eles. Pai de quatro filhos, Sharif fala da vida cotidiana em Gaza, com especial atenção para os problemas da educação e do trabalho. Há muitos jovens que não trabalham, que depois de terem terminado seus estudos universitários, estão em casa o dia inteiro, sem nada para fazer. E esse é um problema. Não há trabalho. Muitos estão aprendendo inglês, informática, ciências, engenharia. Há tantos engenheiros em Gaza que não têm um emprego. É um problema. É preciso tentar ajudar essas pessoas e não só enviar descomida. Legenda Adriana Zanotto